O novo modelo de piedade voltou a ser assunto de uma reunião. Vamos conversar com a Vanessa Fontanella, porque é o seguinte. Quem foi que discutiu o assunto dessa vez? Bom dia, seja bem-vinda. Oi, Riva. Ótimo dia pra você e pra todos que nos acompanham. Voltou a ser discutido e precisa, né, voltar a ser discutido, porque o que as pessoas mais querem é uma definição. Olha, nesse encontro realizado ontem, participaram representantes do G7, que é o grupo que reúne sete grandes entidades do setor produtivo. Também participaram autoridades políticas, entre elas, né, o vice-governador Darcy Piana e também o coordenador da frente parlamentar em Brasília, Toninho Vancher. O senador Sérgio Moro também participou dessa reunião, mas por videoconferência. Durante esse encontro foi discutido o pedágio aqui do Paraná. Mais especificamente, a questão do novo modelo de pedágio que deve ser adotado, né, porque esse ainda é um grande impasse. Um dos modelos aí que são possíveis, né, de ser adotados é o calção, que seria um modelo, por exemplo, que tem uma melhor vantagem financeira. Mas o que a gente percebeu nesse encontro realizado ontem é que existe grande possibilidade de que aqui no Paraná, né, seja adotado o modelo aporte. Isso segundo os participantes do encontro, porque ele oferece maior segurança jurídica. A gente conversou com o coordenador do G7 aqui no Paraná e também, né, presidente da FACIAP, Fernando Moraes, que deu mais detalhes sobre essa reunião. Vamos dar uma olhadinha então no que ele disse. Teve um avanço muito grande. Avançou a questão que nós tínhamos 17% de teto para desconto, isso não tem mais. A outorga também não tem mais. Então, teve vários avanços. E parou agora na questão de calção ou aporte. E o governo federal e o governo do estado, ele tem como visão que o aporte é a melhor questão juridicamente. O calção talvez tenha um custo mais baixo, mas causa uma insegurança muito grande. E é isso que a gente não quer. Então, a gente quer hoje aqui, com uma celeridade o mais rápido possível, porque a gente sabe que as nossas estradas estão bem ruins, um pedágio justo e com obras. É isso que a gente quer e com segurança jurídica, logicamente. Quem também falou sobre o pedágio foi o deputado federal do PT, Zeca Dirceu. Inclusive, ontem ele esteve aqui na Assembleia Legislativa do Paraná, acompanhou a sessão e falou um pouquinho sobre essa questão. Vamos acompanhar então o que ele disse sobre isso. Esse período que a gente está tendo que aguardar não é um atraso. Eu acho que é um avanço para que a gente tenha tarifas justas e tenha as obras acontecendo. E essa semana nós vamos ter audiências, vamos ter reuniões na AGU, na NTT, no Ministério do Transporte, se preciso, na Casa Civil, que vai acabar coordenando todas essas esferas, para que a gente possa ter um resultado, uma proposta final, se não ainda esse mês, no máximo no início de maio. A partir dessa reunião, Riva, eles vão elaborar um documento que vai ser encaminhado para o governo federal. A expectativa é que essa questão do pedágio, que já está virando uma novela aqui no nosso estado, seja definida o quanto antes. A gente precisa muito que seja feita e que seja dada uma definição, até porque as condições das nossas rodovias exigem que uma solução seja apresentada o quanto antes. Riva, volto contigo aí no estúdio. Isso tudo faz parte do custo Brasil, acaba fazendo com que a gente pague mais o preço dos produtos e tudo mais, a porcaria da estrada. Para você ter uma ideia, os transportes no Paraná já perderam quase 500 milhões de reais nesse tempo. É muita grana, é muito dinheiro. Essa conta vai sendo repassada para o consumidor. Está na dúvida. 13% para cobrar dessa espécie de outorga aí, desse valor reservado, ou 18%? A tendência é 18% para que o valor da tarifa custe menos. Decidam, só isso. Decidam. E façam acontecer. Porque se em maio é a decisão, você coloca mais seis meses para começar a rodar o pedágio, só lá no fim do ano. A gente não quer mais ver uma pedra rolada na pista fazer com que uma rodovia como a 277 pare por cinco meses, como é o caso, né? Agora parece que vai resolver. Não vamos nem falar do tempo daquela rachadura que apareceu lá embaixo no quilômetro 32, A incompetência do Estado, do poder público. Eu não vou chamar de Estado porque é do poder público. É gigantesca na hora de gerenciar riscos nas estradas, né? Catástrofes, na hora de gerenciar problemas. Então, vamos lá.